Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para você e hoje a gente vai falar de algo muito sério. Você sabe que a gente faz todo aquele trabalho a respeito do visto para você vir para os Estados Unidos, seja o visto de turista, seja o visto de estudante, e uma coisa que pega muito, a gente já falou sobre isso aqui no canal, é a questão da comprovação de renda e outras coisas. Por exemplo, os seus vínculos todos, os seus documentos principais. E essa semana o Correio Brasiliense publicou uma notícia, que você vai ver aí na tela, que mostra que um casal foi condenado por usar documentos falsos para obter o visto americano. Eles pediram um recurso e foram negados. O que aconteceu com esse casal foi que eles apresentaram não só o imposto de renda falsificado, eles apresentaram também, de acordo com a notícia, imposto de renda do ano de 2015 falsos, além de extratos bancários do Banco Itaú também falsificados. Tudo isso lá na imigração, na Embaixada dos Estados Unidos, e a Embaixada, para quem não sabe, fica lá em Brasília. Quando você vai fazer o seu visto lá em Brasília, você vai até a Embaixada, você faz o caso em separado e depois você vai para a Embaixada. Gente, o próprio governo dos Estados Unidos, os consulados, eles têm costume de fazer algumas lives e falar a respeito dessa questão de ter os documentos falsos colocados e apresentados. Você pode sair preso de lá. Com esse casal foi exatamente isso que aconteceu. Eles saíram presos de dentro do consulado, de dentro da Embaixada Americana em Brasília. E o que foi que aconteceu foi que eles foram levados, depois foram soltos, depois de pagarem uma fiança, e agora são condenados na segunda vara criminal de Brasília, que na realidade, segundo o texto que você vê aí, condenou os réus com incursos nas penas previstas no artigo 304, os de documentos falsos, 298, falsificação de documento particular, 297, falsificação de documento público, todos do Código Penal, e fixou a pena de dois anos e quatro meses de reclusão em regime inicial aberto para ambos os réus. Então, quer dizer, você sai preso, você tem que responder a um processo, e ainda você corre o risco de passar um bom tempo da sua vida atrás das grades. No caso, essa pena preventiva, na realidade, ela foi substituída por duas penas restritivas de direitos para cada um, de acordo com o juiz que atendeu, que acabou proferindo a sentença para esses dois réus. Agora, uma coisa que é muito importante, gente, muita gente oferece para você, olha só, eu vou fazer o seu perfil ficar bom, eu preencho o seu olerite, eu faço um imposto de renda falso, eu faço tudo... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você fazer um imposto de renda substitutivo, que você vai corrigir as informações do seu imposto de renda, é uma coisa completamente diferente. Você falsificar o documento é algo que é extremamente grave. grave, isso não pode. Olha só, a gente vive falando sobre isso, e aqui você vê nessa matéria um exemplo real, concreto, de que realmente isso pode dar cadeia. Em 2015, inclusive, no Rio de Janeiro, uma outra pessoa foi presa, você vai ver na imagem do G1, também por conta de documentos falsos. Então, assim, é uma coisa que é recorrente? Olerite é uma coisa que acontece muito. Ah, dá pra tentar? Cara, por sua conta e risco, não venha você que vem fazer um serviço com a gente, dizer, ah, mas eu tenho um olerite, eu vou melhorar o meu olerite, vou produzir um olerite. Cara, eu não quero saber, eu não pego esse tipo de cliente. A gente trabalha, e é assim que tem que ser, dentro da legalidade. Se você já quer começar errado, esse seu novo modo de vida, então comece com outras pessoas. Tem várias agências que adoram fazer isso, de mudar o perfil, de fazer documentos falsos, mas a gente, nós não fazemos isso. Isso é uma dica pra você que não vai nem contratar o meu serviço, isso é uma dica pra você que quer começar o negócio do jeito certo. Faça sempre da maneira correta. Nunca tente mentir pra um agente migratório, pra um agente consular, a respeito do seu perfil, a respeito do que você faz, a respeito do que você é, muito menos com documentos falsos. Gente, isso é horrível, isso é contra a lei, e tá aí pra você, essa comprovação. Saiu no Correio Brasiliense, essa semana, aliás, saiu no dia 28 de março, foi justamente essa semana, na quinta-feira, e a gente tá trazendo pra vocês. Então, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Aproveita e dá uma olhada nos nossos comentários, tem muita gente dando também algumas informações, sempre quando a informação é correta, muitas vezes eu dou o coraçãozinho lá, e comento embaixo também, eu leio todos os comentários de vocês, eu na realidade interajo com vocês o tempo todo, que eu acho que é muito bacana. Não esquece de dar um like, não esquece de, se você vai dar um dislike, obrigado por estar chegando até aqui, muito obrigado mesmo. se você não assinou o nosso canal, aproveita pra assinar e ativar os sininhos das notificações. Além disso, aproveita também pra compartilhar isso com quem você acha que merece ouvir esse recado. Ah, dá uma olhada nos nossos parceiros, estão chegando os parceiros muito legais, que eu tenho certeza que você vai curtir. Primeiro, os links estão na descrição, junto com os links do WhatsApp também, e claro que às vezes aparece aqui em cima a marca de quem apoia o nosso canal. Aqui logo, logo a gente vai estar falando muito a respeito desses nossos novos parceiros, que estão chegando pra ajudar você. Inclusive, esse parceiro novo, que é o rei do importado, que está com a gente, ele é uma forma muito útil, fácil de ajudar você a melhorar a sua renda, de uma forma, olha, super tranquila e legal. Quer dizer, é um jeito de você não precisar ter que fazer nenhum tipo de documento falso, nada, você vai seguir as dicas, em breve eu vou passar todas as dicas a respeito do rei do importado. Então, você entra lá, entra lá no site do rei do importado, só já pra conhecer, saber como é que funcionam as coisas, aproveita lá, se você vai fazer o seu cadastro, não esquece de marcar o meu nome lá. Muito obrigado sempre pela sua participação. Fora isso, nosso aplicativo já está disponível, a nova versão 2.0, feito pela VirtualNet, já está disponível pra Android, e logo, logo, você que já tem o nosso aplicativo pra iOS, vai ter a atualização pra nova versão. É só aguardar um pouquinho. Aproveita, já dá um review lá pra gente, fala o que você achou, dá lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece e tá valendo. Gente, muito obrigado, eu sou o Paulo Sérgio, direto de Miami, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu tô de volta. Um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima. Tchau.